E aí galera do canal, bom dia, quer dizer, mais bom dia pra mim do que pra vocês, porque eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo Mas os motores já estão sendo ligados, porque estou partindo pegar a estrada agora Porque recentemente atingimos a nossa meta de 3 milhões de inscritos E eu falei que eu queria comemorar com vocês, fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer E é hoje, eu não vou falar muito mais, enfim, vocês vão descobrindo isso, bora Pau Bom gente, cá estou eu, depois de uma estrada eu vim parar em 8 E eu desde o início do canal, quando a gente tinha poucos inscritos Eu dizia pra vocês que tinha vários sonhos, um deles era que o canal crescesse, que desse certo Que eu continuasse com o canal e que fosse algo, mano, muito louco, que é o que está sendo E eu tenho um sonho desde sempre, que é pular de paraquedas Só que precisou de um motivo, né cara, porque pra você se jogar de um avião Você não pode só se jogar de um avião com um bagulho nosso que gosta Você precisa ter um motivo, você precisa estar fazendo alguma coisa E eu atingi 3 milhões de inscritos faz pouco tempo E atingi também a minha idade de 16 anos faz pouco tempo Então eu já posso pular de paraquedas E aqui estamos nós, realizando mais um sonho no meu canal Que é graças a vocês e graças a todos nós, a toda a equipe aí que ajuda o canal E estamos aqui hoje pra 3 milhões E que esses 3 milhões vão crescer e que esses desafios e essas loucuras vão crescer Então agora é só acompanhar Simbora E o negócio é que como eu sou de menor, né, não tenho 18 anos Não respondo pelos meus atos, graças a Deus Eu tenho a minha mãe pra fazer isso E eu trouxe ela pessoalmente Olha lá, mulher, tá cheio de... Vem aqui assinar pra mim hoje Vim, vem aqui assinar agora que eu estou refletindo Uma semana depois é que minha ficha tá caindo É? É, não sei mais se vai falar não Simbora 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 Magrinho com magrinho Nós dois não vai ser voado longe, arrebessado lá Não, o mago vai ser mais divertido que a gente fica mais tempo no ar Não, não tem nada Não, não tem nada Mostra a minha vida checa a voar de paraquedas Aí a galera do Skydive Crew já me deu meu lookzinho do dia aqui, meu macacão blogueira E daqui a pouco vamos começar umas aulas aí, um curso que tem que ter pra poder pular Porque senão vai chegar lá e a gente não vai saber o que fazer E não é muito louco você em queda livre não saber o que fazer, né? Então é isso, daqui a pouco vamos começar, já vamos acabar de equipar aqui E daí é só saltar, é só pular Bom, Guilherme? Ele é PQD, mas não é PQD Bom dia, beleza? Eu sou o Tadinho que vou te empurrar do avião, beleza? Eu sou o Tadinho que vou te empurrar do avião, beleza? Tá bem amarrado, hein? Tá bem amarrado, hein? Pois é, pós-curso agora na verdade é só caminhar até o avião, abrir a portinha, entrar no avião E mano, tô nervoso, falei pra vocês que ia ser louco pra caraca E é uma coisa que eu espero faz tempo Depois de, mano, horas e horas de treinamento intensivo de Fortnite Agora meu, sem vai se realizar Já tô com a roupinha, vou chegar, mano Vou pegar as espinhas, pá, pá, pá Mete louco em geral e nós vamos ser vencedores desse Battle Royale aí Eu vou pegar as espinhas, pá, pá, pá Eu vou pegar as espinhas, pá, pá E aí, eu vou pegar as espinhas, pá Vamos lá, vamos lá! Estou quase vomitando! É muito louco! Curtiu? Vale a pena? Bem-vindo à escola, bem-vindo à Tru! Espero que seja o primeiro de muitos! Primeiro de muitos! Vale a pena, porque nunca soltou paraquedas Agora pode ficar 14 anos? Então não perde tempo, quando você estiver fazendo 13 Já vai pensando, já vai programando Porque o negócio é louco! Curtiu? Curti! E você ganhou uma tattoo em volta do rosto! E aí? Conseguimos! Virei demais! Bom, galera do canal, muito obrigado por assistir Esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Porque essa é uma loucura aí Que tenho certeza que vai se multiplicar Se triplicar e se inscreve também Então se inscreve! Tamo junto! Isso aqui foi por vocês, foi pelo canal E agradecer de coração o pessoal do Sky Drive Thru Que é louco de dive! Eu falei dive! Drive Thru, você pode passar um Maczinho aqui Pessoal do Sky Dive Thru! Os caras do marketing deles! Enfim, é em Boituva que fica Tá o link aqui embaixo do endereço Como chegar aqui, site E mano, vem que é louco Mas é a sensação que não tem outra, tá ligado? Você tá caindo, mano! E é isso! Tamo junto! Muito obrigado! E se inscreve no canal só pra você não esquecer! Valeu! Falou! Tchau!